FOOTBALL EM MOTION 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 Olá a todos e sejam bem vindos ao canal da FOOTBALL EM MOTION em português aqui no YouTube. Hoje estamos na rua e viemos fazer mais um playtest, mas não é um playtest qualquer. Tenho aqui nas minhas mãos a Spardator 20, a mais recente novidade da marca alemã Adidas e para os mais atentos no canal já fizemos playtest e também review de apresentação na colecção Mutator Pack. Mas hoje estamos aqui para falar da Spardator 20 e também de uma outra Spardator, mais necessariamente a chuteira que vocês todos estão a falar nas redes sociais e que ultimamente já foram vistos certos jogadores profissionais a utilizarem ela, como Álvaro Morata do Atlético Madrid e Lorenzo Insigne do Nápoles. Nada mais nada menos que a Spardator 20.1 versão Low também para relevado natural. Hoje o que vamos fazer no vídeo é apresentar sim qual é que é as diferenças entre uma e a outra, poder explicar a vocês qual é que é a melhor chuteira que se vai adequar ao vosso estilo de jogo, para vocês saberem qual é que é a chuteira que realmente devem comprar dentro da gama Predator. Começamos então por falar da parte superior, vamos falar de estética e também de sensações. A nível de estética é muito fácil já enumerar as principais diferenças. Não tem meia, tem cordões e também vemos que a parte dos bicos nós podemos ver, já não vem até ao final como vem na gama mais alta as 20 Plus até aqui e termina aqui. Outro detalhe a nível estético que pode-se falar já está involucrado na tecnologia Demon Skin. Sim que temos tecnologia Demon Skin na chuteira aqui podemos ver pelos bicos que estão e ainda fazem o tal som que eu vos mencionei já mas no entanto estes bicos são de maneira diferente ao passo que nas Predator 20 Plus eles são muito mais altos e muito mais pontiagudos estes são um pouco mais reduzidos um pouco mesmo de nada mas que a nada vai influenciar ou diminuir a tecnologia Demon Skin. A tecnologia Demon Skin está aqui presente à mesma não se esqueçam que não é mais que o Predator Element que foi reconfigurado e isso sente-se quando estou a controlar a bola a fazer remates ou a fazer passos ainda sinto o tal amortecimento que os bicos fazem fazem assim quando tocam na bola portanto consigo controlar a bola à mesma consigo receber bem a bola fazer os passos e os matchs a única diferença é que foi reduzido o número de bicos não sei se há um longo termo há um espaço de tempo maior se vai notar a diferença ao já batermos a chuteira e os bicos começam a perder um pouco do seu tamanho quando comparado com a outra versão isso seria algo que teria que estar agora a levar a chuteira a campo dia após dia após dia as sensações depois que já estive com a parte superior noto basicamente na parte superior porquê? porque já não temos Prime Neat por toda esta zona aqui já não temos o Prime Neat temos Prime Neat ainda na parte aqui da construção da zona do laçado isto sim é Prime Neat também é Prime Neat aqui nesta zona mas por toda esta zona onde também já tínhamos Prime Neat misturado com material sintético nas 20 Plus nesta chuteira apenas temos esse material sintético que nós vamos poder ver por toda a parte superior a nível de estética eu creio que esta chuteira 5 tem um grande ponto e muito positivo ao seu favor é que ao ser mais baixa e ter este look aqui com as cores cooperativas da marca alemã 5 mantém esse look e essa estética mais agressiva das Predator originais das Predator antigas é uma coisa que eu gosto imenso da chuteira se realmente estes materiais influenciam no fato de o fato de ser sintético de fazer doer um pouco mais quando estou a receber a bola não, não senti isso em nada gostei de como a chuteira se comportou quando comparada com esta realmente sim que se sente-se a diferença a nível do conforto um pouco mas não é nada que não se possa resolver com uma ou duas semanas de treino e bater esta chuteira realmente a chuteira está bem feita está bem fabricada está bem pensada e por isso é que imensos jogadores profissionais já estão a utilizar e creio que imensos jogadores profissionais que são pressionados pela Adidas e utilizam Predator vão passar a utilizar esta chuteira Antes de começar a falar sobre as solvas de ambas as chuteiras e fazer também a comparação e puder explicar a vocês quais foram as minhas sensações e também falarmos sobre a sua estética quero deixar claro um ponto que no anterior passo não mencionei é mais concretamente na parte superior porque muita gente vai perguntar-me se uma chuteira tem prime knit e a outra não tem então realmente porque é que tenho que dar tanto dinheiro para uma chuteira quando posso comprar a outra e a outra é igual de confortável é assim, 5 centos que realmente a diminuição do conforto quando comparada esta versão com esta não é muita esta aqui é um material sintético uma microfibra sintética de Cadidas utiliza que não é tão moleável como o prime knit mas também é de igual modo muito confortável não é tão confortável como o prime knit o prime knit tem outras propriedades que este material por exemplo não tem que é por exemplo fazer-te sentir também a bola ainda um pouco melhor também adapta-se muito mais facilmente ao teu pé mas por exemplo em termos de condições de chuva se tivesse que escolher um modelo realmente escolheria este porque a microfibra sintética vai fazer com que o teu pé absorva muito mas muito menos água quando passamos a falar das solas já em si vocês podem ver a sola é idêntica sola modular de duas peças a mesma configuração de pitons os mesmos pitons não muda absolutamente nada a única diferença que aqui temos é apenas a nível estético control frame nas duas chuteiras de igual modo não temos nenhum problema e agora para falar das diferenças que senti entre uma e a outra a nível das jogadas não senti nada é absolutamente a mesma sola vais sentir o sol ou o teu terreno onde estejas a jogar de igual maneira como mencionei a única diferença é mesmo a nível estético onde sentimos sim na sola a diferença do material da parte superior é isso mesmo é nas pelus porque realmente as pelus adaptam-se a estes movimentos quando fazes os movimentos laterais e que a chuteira tem que fazer assim estes movimentos quando estás ao girar sim que realmente na chuteira da 20 plus na gama mais alta sim que sentes que o modelo que este material se adapta muito melhor ao teu pé e recupera muito mais rapidamente do que com este material esta microfibra sintética é uma coisa muito positiva que eu gostei mais de ver que realmente se está presente na esperdator 20 plus no entanto a esperdator 20.1 low não deixam de ser uma excelente opção porque realmente se tu és daquele tipo de jogador que não gosta de jogar com a versão Laces seja que por motivos seja e também gostas desse look da esperdator de antigamente esta vai ser a versão perfeita para ti porque está é uma versão de gama alta é um preço muito mais reduzido quando comparado com estas e não deixas de ter uma ótima chuteira a um ótimo preço em jeito de conclusão deste frente a frente destas duas chuteiras quero apenas deixar bem claro uma coisa já não se trata de um frente a frente para decidir realmente qual é a melhor mas sim qual é a melhor chuteira que se adapta a vocês se tu és esse tipo de jogador que gosta de ter uma zona limpa de controle para receberes a bola poderes rematar e não te importa que realmente não tens um peito do pé assim mais alto esta é a versão indicada para ti se tu realmente tens um peito do pé mais alto gostas do esperdator e queres toda a sua essência de volta aos teus pés esta é a tua versão espero que a vocês e desse lado realmente vos tenha gostado do vídeo se sim não se esqueçam de apoiá-lo com um like subscreva o canal rebentem esse botãozinho vermelho aí do lado por favor comentem com qual é a vossa chuteira favorita da minha parte é tudo e vemo-vos num próximo playtest